Vamos falar agora dos índices. Além dos indicadores, a gente tem também os índices, que são o objetivo final do observatório. O índice, diferentemente do indicador, ao invés de ser uma série de dados, ele é um valor instantâneo, como se fosse uma foto do programa de eficiência energética em um dado momento do tempo. Então, por exemplo, eu tenho um índice que é a quantidade de projetos. Então, eu clico em buscar e ele vai lá e atualiza para mim. Eu tenho 474 projetos nessa base que eu estou utilizando aqui. Tudo isso respeitando os filtros que eu posso fazer aqui em cima. Então, eu posso filtrar esse índice por ano, por distribuidora, por estado, por uso final, por tipologia, por origem e pelo status do projeto. Se está em execução, aprovado ou reprovado. A gente tem, além do índice de quantidade de projetos, eu tenho investimento, energia economizada, a redução de demanda na ponta, benefício energético anual e as CPPs em aberto nesse momento. Ao lado do índice, eu tenho uma explicação do que é aquele índice. A unidade de medida, nesse caso aqui é a adimensional, a quantidade de projetos. A interpretação, como que eu devo interpretar esse índice. O objetivo estratégico do índice para o programa de eficiência energética. E como é feito o cálculo do índice em cima da base de projetos de eficiência energética. E como é feito o campo de eficiência energética. E como é feito o processo de eficiência energética. Obrigado.